O Cadenza é um fone que veio para brigar com o novo e aclamado Team Hi-Fi T2. Na verdade, ele veio para brigar com todos os fones na faixa de preço de até R$200. Porém, com o C2, eu acredito que a briga seja realmente mais de perto, porque os dois têm uma sonoridade que é bastante parecida. Depois da vinheta, eu falo para você qual dos dois que ganha essa briga. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva rapidamente clicando no botão inscrever-se. Ative o sininho também para não perder nada que eu lanço por aqui. A cada dia que passa, uma nova marca aparece. E a marca da vez é a Kiwi Gears, marca endossada pela Lin Soul, que inclusive foi quem cedeu esse fone para eu poder avaliar aqui no canal. O Cadenza custa algo em torno de R$200 e tenta se colocar nessa faixa de preço que é bastante competitiva. A caixa é um pouco maior do que estamos acostumados nos KZs da vida. Ela é tipo luva na cor roxa. Na frente, temos foto dos fones, logo da marca e modelo. Também as cores disponíveis para compra, que são quatro. Vermelha, azul, verde e púrpura. Nas laterais, temos dados técnicos e a informação de que se trata de um driver com diafragma de berílio. Esse tipo de driver fez muito sucesso quando apareceu em alguns fones, porque ele realmente tem uma entrega sonora bem clara e definida. Realmente são ótimos drivers. Atrás, temos apenas dados sobre a empresa e modelo dos fones. Tirando a luva, a caixa é toda preta, com a logo da marca na cor prata. Parece uma caixa de perfume. Abrindo a caixa, temos os fones no berço de espuma. São pequenos e bem bonitos. Embaixo desse berço, temos os acessórios, o manual de instruções, nove pares de ear tips, três iguais às que a TRN sempre manda, translúcidas com o centro vermelho, que são mais rígidas. Três pretas e três brancas. As brancas parecem mais grossas e, portanto, um pouco mais rígidas. Mas as medidas parecem iguais. No fim das contas, a que mais se adequou, o meu canal de TV me deu uma vedação melhor, foram as pretas. O cabo é um cabo preto de quatro vias com boa trama, confortável e com bom caimento. Ele tem o plate do conector, plate da interface divisor em metal. O slider é de plástico e funciona muito bem. Não fica deslizando à toa. É comprometido com o seu trabalho. A interface é de dois pinos de 0.78 mm. É um cabo bem legal pelo valor dos fones. Os fones são bem feitos, bonitos e leves. São impressos em resina de padrão médico e, em cima, temos um faceplate com um belo acabamento, que até parece aquelas garrafinhas com a areia colorida dentro. Coisa linda. O lado esquerdo leva o nome da marca. Na lateral, temos a interface de dois pinos, seguida de um furo de alívio para o encaixe. A ponteira não é tão grande, mas tem uma boa inserção. O filtro até que é bem restritivo. Ao lado da ponteira, temos um furo de alívio do driver. São fones com ótimo encaixe e vedação. São muito confortáveis. E o acabamento também está de parabéns. Dentro deles, temos apenas um driver dinâmico de 10 mm com diafragma de berílio, que toca muito fácil, diretamente no smartphone. Então, não é um problema. Você não necessita de amplificação para que ele possa tocar. E, de fato, ele tem uma assinatura que toca bem próxima à do Team Reface C2. É uma assinatura muito bem afinada, tonada e acertada. Além de ter uma tonalidade que é muito agradável. Porém, existem algumas nuances, tá? E os subs e graves que nós temos aqui realmente parecem ser um pouco mais fortes do que o do C2. Mesmo que no gráfico isso não se prove tanto. A impressão que eu tive ouvindo esse fone de ouvido é que realmente existe uma massa ali um pouco mais grave. Na verdade, o que se destaca um pouco mais são os subs. Porém, dá a impressão de que dá uma embolada junto com esses graves e isso gera uma massa densa, uma coisa bem grave, bem grossa no fone. É algo que atrapalha? Não, de maneira nenhuma, tá? Eu tô fazendo isso e citando essas coisinhas um pouco mais, né? Pinsar e detalhar sobre alguns detalhes do fone, algumas nuances do fone, pra comparar com o C2, tá? E realmente é um fone fantástico. O nível de detalhamento e texturização realmente é algo que assusta, de tão bom que é quando você compara com o valor que os fones custam. Os méritos são muito bons, são naturais, porém um pouquinho recuados, tá? Em relação a esses graves, em relação ao C2 também. E o fato deles serem um pouco recuados, abre um pouquinho de espaço pra que esses graves, essa massa que vem desde os subs ali, apareçam um pouquinho. Então nas frequências médio-graves, às vezes nós sentimos, pelo menos eu senti, que o fone soa um pouquinho escuro. E aí esse sub, que tá vindo com esse grave, uma coisa meio estranha ali, às vezes soa um pouquinho embolado, nessas frequências mais baixas, e fica um negócio um pouquinho nebuloso. E aí a gente tem uma invasão desses graves e esses subs em cima desses médios. Mais uma vez, é algo berrante? Não, não é. Mas depois de escutar bastante, eu notei esse detalhe. Ainda assim são médios que são muito bem executados, tá? E à medida que nós vamos subindo, eles vão se destacando, tocando muito bem várias coisas, instrumentos, vozes, e aí chegamos aos agudos, que soam também muito bem. Porém, eu percebi que quando muito estimulados, e aí eu falo tanto de potência mesmo, você ter uma potência tocando, e você dar muito volume, isso é natural, tá? Na maioria dos fones que tocam bem, diretamente no smartphone, por exemplo, quando você dá bastante volume, ele pode sair daquela zona mais neutra e tocar um pouquinho mais quente. Então aqui não é diferente. Se você tocar com muito volume, talvez esses agudos passem um pouquinho do ponto. Mas médios e agudos são extremamente muito bem executados, muito bem naturais, e conseguem mostrar realmente muito detalhamento da música. A recuperação de detalhes é algo impressionante. No geral, é um fone que tem um encaixe que é muito bom, muito confortável, e ele é altamente recomendável. É um fone muito bom. Agora, existem alguns pontos que nós precisamos considerar quando nós comparamos o C2 e o Cadenza. Para mim, o C2 soa melhor. Eu acho ele mais equilibrado, mais confortável, mais alinhado, e a assinatura sonora, num contexto geral, faz mais sentido, o equilíbrio tonal dele. O C2 é um fone que é mais técnico, ele é mais detalhado, para quem gosta de uma assinatura mais analítica. Ele tem uma texturização que é um pouco melhor, e a definição também, além de ser um pouquinho mais rápida. Se você gosta de mais graves, o Cadenza vai te proporcionar essa sensação. A impressão que dá é que ele tem mais graves. Ainda que parta dos subs, essa massa sonora mais pesada. Apesar de os médio-graves se destacarem mais no C2, eu gostei mais das vozes apresentadas no Cadenza. Nós temos, tanto masculinas quanto femininas, um conjunto de vozes, mesmo vozes mais graves ou vozes que são mais agudas, ele consegue entregar de uma maneira melhor. Isso porque ele é mais aberto, é um fone que toca mais aberto. Porém, dependendo da música também, você pode perceber um pouquinho de escuridão, um pouquinho de um som mais opaco ali. Nessa região dos médio-graves, eu falo. Isso depende muito do som. Volto a frisar, são detalhes pequenos. A assinatura sonora dos dois fones são muito próximas. Inclusive, difícil de você analisar e separar. Eu falei das vozes e no Cadenza, a impressão que dá é que as vozes ficam mais reais, mais naturais mesmo. Então, o Cadenza, ele é mais musical do que o C2, no final das contas. O C2 é um fone mais analítico. E o que vai definir a sua escolha, realmente, são pequenos critérios. Como o design, o encaixe, que os dois são muito bons. Porém, acredito que o encaixe do Cadenza é mais universal. Como eu gosto de fones que são mais detalhados e trazem um ar mais analítico, eu prefiro o C2. Se você gosta de algo mais musical, talvez o Cadenza te agrade mais. Porém, o C2 é um pouquinho mais barato e, realmente, os dois são fones excepcionais. E o C2, para mim, é um rounder melhor. Ele toca melhor mais coisas do que o Cadenza. Eu percebi que, em Rocks, por exemplo, como o Cadenza tem essa tendência a esses graves e subs invadirem um pouquinho dos médios, de repente, do que for escutar, se for um pouco mais rápido, pode atrapalhar. Porém, não é sempre. Em alguns Rocks, por exemplo, um heavy metal, alguma coisa assim, pode soar bem como não. Depende muito do que você está escutando. Um Alice in Chains, por exemplo, soa muito legal. Já outras bandas deram uma embolada. Então, é algo muito particular. Eu acho mais certeiro o C2. Se você ainda não viu o review dele, eu vou deixar linkado aqui em cima. E o link para você comprar o Cadenza, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, caso você queira. Mais uma vez, agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e... Tchau! Tchau!